Ok, então, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, né, nossa sessão de coliações e singularidades. Nós vamos começar, então, com a palestra do professor Fernando Lourenço, da Universidade Federal de Lavras, e o título da apresentação dele é uma nota para classes características de variedades singulares. Fernando, quando você atingir, você tem, então, 20 minutos, né, 10 minutos reservados para perguntas. Quando você atingir os 20 minutos, eu vou pedir para você encaminhar a sua apresentação para o final, ok? Ok, Camila. Bom dia a todos, bom dia a todas. Gostaria de agradecer imensamente o convite da comissão, para mim é um prazer estar falando nesse primeiro, nessa primeira reunião mineira de matemática. Gostaria de parabenizar também aos membros da comissão organizadora, os colaboradores, não é fácil organizar um evento com essa envergadura, que reúne muitos pesquisadores de Minas, e esse é um evento inovador, né, o primeiro, e espero profundamente que esse evento perdure por muito, muito tempo. Então, estou muito feliz de estar participando e falando um pouquinho do meu trabalho. Então, o meu trabalho, uma nota para classes características de variedades singulares. Esse é um trabalho em andamento, a gente tem alguns resultados, e o objetivo é mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo, e os nossos resultados. Esse é um trabalho em colaboração com o professor Antônio Marcos, o professor Antônio Marcos é um colega meu de trabalho, professor da UPA, e também o nosso mestre, o professor Maurício Correia. Também está colaborando com a gente nesse trabalho. Eu dividi esse trabalho em introdução, onde eu devo falar um pouquinho qual que é o objetivo, já destaquei. Alguns resultados pertinentes da área, não vou falar de todos, mas alguns resultados que a gente utilizou para falar do resultado principal, e alguns avanços que tem na teoria de singularidades, ou na, não na teoria de singularidades, mas mais específico na parte de classes características de algumas variedades singulares. E o nosso resultado principal, juntamente com alguma consequência, e vou finalizar com as referências que a gente está utilizando até o momento. Então, como introdução, gostaria de falar do objetivo. O objetivo é apresentar algumas classes características para a variedade singular, por exemplo, classe de Schwartz-McPherson, classe de Fulton, classe de Milner, classe de Mata. Então, vou definir algumas classes. Uma, nem tanto formal, porque a definição, ela envolve muitas teorias. Então, algumas eu vou dar a ideia de como segue a definição. E também, no final, eu espero apresentar uma expressão para calcular essas classes características. Mais específico, para calcular a classe de Schwartz-McPherson, com uma determinada hipótese. Para o desenvolvimento, gostaria de colocar, ou apresentar, um primeiro resultado que surge como um precursor na parte de classes características. Ele não envolve exatamente classes características de uma maneira muito formal, mas é o Teorema de Poincaré-Rópez. Esse Teorema de Poincaré-Rópez é bem clássico. Acho que todo mundo que trabalha com Teoria de Folhações ou Teoria de Singularidades já deve ter ouvido falar ou demonstrou em algum curso que fez na sua... na pós-graduação, no mestrado ou no doutorado. Esse foi um resultado inicialmente provado por Poincaré-Rópez lá no final do século XIX para a dimensão 2 e foi generalizado por Hoffman no início do século XX. Esse resultado é muito geral. Eu coloquei ele aqui de uma maneira mais... é mais suave. Veja M uma variedade compacta, diferenciada e sem fronteira. E considere ver um campo de vetores contínuos em M com singularidades isoladas PI. Então, o resultado relaciona a soma dos índices de cada ponto no campo com a característica de ordem da variedade. Esse resultado vale mais geral do que isso. Ele vale... a sua variedade pode ter fronteira, pode não ter fronteira, pode ser orientável ou não. E mais, vale também no sentido de variedades singulares também. Então, esse é só o início do resultado. E esse resultado também é importante pela sua aplicabilidade. Por exemplo, se você considera uma variedade que tem característica de Oller diferente de zero, se não me engano a esfera, você pega a esfera. Vamos denotar por M. Se você tem que a característica de Oller é diferente de zero, uma consequência desse resultado é que, necessariamente, todo campo de vetor admite pelo menos uma singularidade. É uma das consequências desse resultado que a gente chama de teorema da bola cabeluda, que justifica que todo mundo, pelo menos, todo mundo tem pelo menos um redmoinho na cabeça. Por exemplo, se você fizer a analogia da nossa cabeça com a esfera e os nossos cabelos com os campos de vetores, qualquer disposição, qualquer maneira de você considerar os cabelos ou os campos, vai ter pelo menos um redmoinho, ou vai ter pelo menos uma singularidade. Então, esse resultado é muito clássico e tem generalizações, tem o seu desdobramento na teoria. Bom, a teoria segue agora com o Cherne. Em 1946, Cherne desenvolve algumas classes de comologia, que, posteriormente, são chamadas de classes de Cherne. Essas classes de Cherne são classes muito bem desenvolvidas, classes de Cherne para variedade suave, classes de Cherne para fibrado, sobre variedades, e depois classes de Cherne para feixes, que não necessariamente são localmente livres, também sobre variedade suave. Aí, são classes que se mostram muito importantes. E um desdobramento das classes de Cherne é o clássico teorema de Balbótico. Mas que são classes, em essência, para variedades suaves, ou sobre variedade suave. Aí surge a necessidade de falar de classes de Cherne, ou, desculpa, classes características para variedades singulares. Por exemplo, o toro pinçado, um cone, entre outras. Aí surge a classe de Schwartz-McPherson. Temos também classes de Futhon. Temos classes de Mather. Temos classes de Milner. E tem outras classes. Por exemplo, classes de Johnson, ou só classes de Schwartz. Então, temos algumas classes características para variedade singular. Então, eu devo definir algumas e falar como que eu vou apresentar uma expressão e como a gente calcula a classe de Schwartz-McPherson em determinado contexto. Seguindo, vou falar um pouquinho da classe de McPherson. Na verdade, é a classe de Schwartz-McPherson, mas a abordagem que eu trouxe aqui para vocês hoje é a abordagem de McPherson, que se encontra na referência número 6. Então, para falar da classe de McPherson, considera X uma variedade complexa, algébrica, possivelmente singular. Considere 1A a função característica de X. Essa função característica de X é aquela função, lá na física, que a gente chama de delta de Dirac. Aquela função que vale 1 em A e 0 fora de A. Aí, a gente define uma função construtível em X como qualquer combinação finita das funções características, onde esse N e A são números inteiros. Então, qualquer combinação a gente chama de função construtível. Aí, a gente denota por F de X o grupo de todas as funções construtíveis de X. Aí, esse F, eu coloquei ele caligráfico porque ele tem um papel importante aqui. McPherson, no seu trabalho, ele mostra que esse F, ele é um cintor contra variante. E a cada X, a cada variedade, associa o grupo de todas as funções construtíveis em X. McPherson, em seu trabalho, ele falou desses conceitos motivado por uma pergunta que vem de Deligne e Grotendich. Em 1969, Deligne e Grotendich conjectura a existência de uma transformação natural. que vai de F em A. Onde F é o funtor anterior da cada variedade, associa o grupo das funções construtíveis. E esse A teria o funtor Chau. Não sei se é exatamente esse o nome. Mas é um funtor de forma que a cada X associa o grupo de Chau de X. Então, motivado por essa conjectura, McPherson, em 74, é interessante que a gente anota essa data. McPherson, em 74, apresentou uma descrição explícita para essa transformação natural. Ele usou dois ingredientes especiais nessa transformação explícita, nessa transformação natural. Ele usou a classe de Mater e também usou a obstrução de Euler. A obstrução de Euler é uma variante muito importante e muito bem estudada, principalmente pelo grupo de Singularidade São Carlos. Então, tem muitos resultados acerca da obstrução de Euler. Então, são ingredientes que o McPherson utilizou para falar dessa transformação natural. Aí, ele desenvolveu essa transformação natural e viu que ela satisfaz boas propriedades, principalmente boas propriedades cultoriais. Importante. E que a cada X associa esse morfismo. Pega uma função construtível em X e leva no seu respectivo grupo de Schall. Depois dessa transformação, definiu-se a classe de Schwartz McPherson, considerando, no caso bem particular, uma função construtível bem particular que é 1 de X. Então, dada essa transformação natural, se você calcular a transformação natural em 1 de X vai te dar um elemento lá no grupo de Schall de X é o que a gente chama de classe de Schwartz McPherson associada a X. E, entre, eu não vou colocar as propriedades, mas, se você considerar a X uma variedade suave, isso daqui recai, essa classe de Schwartz McPherson recupera a classe de a classe de Schering para a variedade suave. E, historicamente, antes de McPherson, Maria Helene Schwartz desenvolveu a classe de Schwartz no ano de 65, como elemento na comologia. Então, eu vou fazer só um desenho não muito preciso, não um desenho, mas eu estou na comologia e passo para homologia, utilizando a dualidade de Alexandre. Maria Helene Schwartz antes de McPherson definiu uma classe na comologia e a classe de McPherson está na homologia. Aí, eu não lembro se foi na década de 60 ou na década de 80, tem um resultado de Schwartz e Bracelet. Eles provaram que a classe de Schwartz coincide com a classe de McPherson via a dualidade de Alexander. Então, elas são as mesmas, embora moram em ambientes diferentes, elas são as mesmas. Por isso que a gente dá o nome de Schwartz McPherson. E alguns autores ainda chamam a classe de Sherwin Schwartz McPherson para fazer referência que foi uma generalização da classe de 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 Sherwin para a variedade singular. Classe de Fulton. Falar um pouquinho da classe de Fulton. A classe de Fulton, a gente precisa que X seja um esquema mergulhado como um sub-esquema que pode ser mergulhado como um esquema fechado em uma variedade N. Então, a gente define como o produto CAP dessas duas classes. A classe de Sherwin do tangente do ambiente restrito a X produto CAP com a classe de Segre de X. Vou elementar no grupo de Chá. Não vou precisar o que é a classe de Segre, mas eu vou colocar uma informação aqui que a gente usa na demonstração do nosso resultado. E quando esse X é um divisor, essa classe de Segre tem esse aspecto, onde aqui estamos cometendo um abuso de notação e esse X, na verdade, ele é o C1, que é a primeira classe de Sherwin, do fibrado de retas associado a X. Então, a gente reescreve a classe de Fulton através desse produto CAP. Outra classe característica importante é a Mi-Classe. Só que essa Mi-Classe é definida num ambiente um pouco mais restrito para Y, onde Y é um conjunto singular de uma hipersuperfície. Essa foi uma classe definida por Brasileiro para apresentar alguns resultados. Então, com essa notação, a gente define a Mi-Classe de Y em X como também esse produto CAP. A classe de cherno do dual do tangente do ambiente torcido por L, produto CAP com a classe de Segre de Y em N. Aí, como um corolado da definição, num caso mais particular, quando esse Y ele é constituído de pontos ou quando ele é só um ponto, essa Mi-Classe de Y associado a X ela recupera o número de Milner. Então, ela é o número de Milner vezes a classe fundamental do ponto. Aí, uma outra classe também que nós podemos definir e falar é a classe de Milner. A classe de Milner foi desenvolvida e explorada muito pelo Brasileiro e define essencialmente como a diferença das duas classes anteriores que eu defini. A classe de Fulton e a classe de Schwarz-Weck-Person com esse fator de correção menos 1 elevado a N. E a notação que a gente dá para a classe de Milner é minha estrela de X. E a motivação dessa definição vem com esse seguinte resultado. Se você tem X uma variedade compacta com singularidade isolada XI e X é uma interseção completa local, então a diferença da classe de Fulton para a classe de Schwarz de Schwarz-Weck-Person é em essência os números de Milner vezes a classe fundamental de cada ponto. Agora, alguns resultados importantes para a classe característica. O primeiro deles é um resultado para boa hipersuperfície. Então nós vamos considerar a X uma boa hipersuperfície quando o seu conjunto singular é suave e para cada ponto que você pega nesse conjunto singular esses dois invariantes a obstrução de Euler e a sua característica de Euler são números constantes. Se isso acontecer você chama X uma boa hipersuperfície. Aí temos o resultado que interpola algumas classes características que é Cα de X é igual a classe de Fulton de X mais esse quociente é a diferença da classe de Schwarz-Weck-Person. É a diferença da classe de Mather com a classe de Fulton onde esse α é o número racional. Aí se a gente considerar o α igual a 0 sai de uma maneira bem tranquila essa expressão que você tem a classe de Mather se você considerar o α igual a 1 você tem a classe de Fulton e se você considerar o α que é isso que eles provam no trabalho se você considerar o α igual a esse número racional você recupera a classe de Schwarz-Weck-Person. Então esse é um resultado muito importante dentro da classe dessas características. E agora um outro resultado envolvendo a classe de Schwarz-Weck-Person a classe de Fulton e a Mi-Class. A Luf ele fala qual que é a diferença da classe de Fulton e a classe de Schwarz-Weck-Person. Então ele chega que a classe de Schwarz-Weck-Person pode ser escrita como a classe de Fulton mais esse ingrediente aqui. Esse ingrediente a princípio ele é um pouquinho estranho porque eu estou com essa classe o cálculo dual dessa classe tensorizado com fibrado. Então parece um pouco estranho mas no seu trabalho a Luf fala como ele calcula essas coisas. Então tem uma expressão particular para calcular esse elemento que envolve um Amicolor. E como a gente tem a diferença das duas classes de Schwarz-Weck-Person e de Fulton a gente consegue associar essa expressão que eu circulei com a classe de Milner que mede exatamente essa diferença. Então é o que aparece que a classe de Milner pode ser entendida também utilizando a classe de Amiclasse. Agora um resultado motivacional para o nosso trabalho é o resultado do Aluf que isso essa frase aparece não exatamente essa frase mas esse conteúdo aparece no trabalho do paper do Aluf parece que Brasley eu não sei se ele conjecturou exatamente ou se ele perguntou direto para o Aluf se era possível falar de classe de Schwarz-Weck-Person ou apresentar uma expressão para a classe de Schwarz-Weck-Person usando feixe de formas logarítmicas o tal do ômega 1 log d onde d é o divisor. Aí Brasley pergunta é possível falar da classe de Schwarz-Weck-Person uma variedade usando esse feixe aí o Aluf responde que sim sobre algumas condições é possível sim aí segue o trabalho do Aluf ele considera X uma variedade algébrica mergulhada com uma subvariedade fechada e uma variedade suave M vamos denotar esse mergulho por I aí tem o teorema do Aluf para Pi de M, T1 e M uma aplicação birracional própria de forma que a pré-imagem de X por Pi é um divisor com cruzamento normais e a restrição de Pi é um isomorfismo então ele apresenta a classe de Schwarz-Weck-Person aqui ele está no grupo de Schall de M então você tem a definição da classe de Schwarz-Weck-Person de X no grupo de Schall de X mas ele joga lá para M então toda a expressão é lá em M então ele chega nessa expressão e o grande trunfo do Aluf foi essa não sei se o termo é trunfo mas foi essa foi essa hipótese que o divisor seja com cruzamento normais uma vez que você exige que esse divisor tenha cruzamento normais esse feixe no caso aqui de X esse feixe de formas logarítmicas com o polo nesse divisor é um feixe localmente livre ou seja é um fibrado aí quando você tem esse fibrado a classe de Schall que aparece aqui você consegue manipulá-lo você tem propriedades você tem uma maneira mais tranquila de resolver ou de abordar e é exatamente nesse ponto que a gente modifica um pouco o teorema do Aluf porque a gente em um trabalho anterior junto com o professor Maurício junto com o Diogo junto com o Antônio professor Antônio aqui da UFLA a gente trabalha com esse feixe de forma que ele não seja necessariamente localmente livre ele pode ser um feixe não localmente livre e a gente apresenta algumas condições para trabalhar com esse feixe então quando ele não é localmente livre ou seja quando ele não tem quando o divisor em questão não tem cruzamento normais ainda assim a gente sabe trabalhar com esse feixe então a gente modifica um pouco a hipótese do Aluf e a gente apresenta esse resultado você pega aí um mergulho da subvariedade X na variedade suave N e Pi uma aplicação de racional própria de forma que a pré-imagem de X por Pi seja uma hipersuperfície cujo conjunto singular satisfaz essa condição essa condição ela vamos dizer assim a gente exige que a gente não que a gente exige mas a gente deixa que a singularidade seja mais selvagem podemos pensar assim porque na hipótese anterior o normal cross tem um ponto singular muito bem comportado nesse caso aqui não quando a gente exige que a co-dimensão do ponto singular seja maior ou igual a 3 a singularidade pode ser qualquer coisa aí por conta disso a gente chega nesse teorema que é uma expressão para a classe de Schwartz-McPerson mas aparece algumas classes que a gente falou acima que eu falei acima envolvendo a binclass que depende desse ponto singular que pode ser mais selvagem e a gente pode só reescrever usando a classe de Milner também então aparece a classe de Milner na expressão da classe de Schwartz-McPerson para x então esse é o teorema principal eu já estou finalizando passei um pouquinho do tempo como consequências temos dois resultados o primeiro é um pouquinho mais tranquilo sai direto do teorema quando o y-tio y-tio é o conjunto singular da hipersuperfície lá em cima essa superfície está em m-tio ela tem um conjunto singular denotado por y-tio se ele é constituído se esse y-tio é constituído só de pontos então a gente tem o mesmo resultado só que aparece os números de Milner isso era era esperado para a gente a partir desse último resultado aqui aqui aparece a classe de Milner porque o conjunto singular pode ser qualquer coisa satisfazendo essa condição então quando você particulariza para pontos aparece o número de Milner e como segunda consequência a gente tem uma expressão para para a característica de Euler do complemento de x em n é dado onde x pode ser qualquer coisa a princípio não é tem tem esse resultado já nessa linha para x um divisor suave com cruzamento normais isoladas mas esse x pode ter qualquer dimensão em n Fernando desculpa interromper você pode encaminhar para a finalização por favor posso sim obrigado tá bom obrigado então com esse último corolário a gente finaliza a demonstração a gente finaliza finaliza a apresentação e faço umas referências gostaria de destacar também uma referência que eu não coloquei aqui mas eu não soube colocar quem tiver interessado em classes características o professor Bracelê ele deu um curso no 33º CBN Congresso Brasileiro de Matemática e o curso está disponível no YouTube então uma excelente referência para classes características lá ele desenvolve a classe de Schwartz como que foi feita toda a construção então é um curso muito bonito então eu estou aqui agradeço pessoal peço para que todos liguem seus microfones vamos agradecer ao Fernando obrigado Fernando nós temos cinco minutos para perguntas então alguém gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando Diogo levantou a mão pois não Diogo pode perguntar ok Fernando eu queria fiquei aqui curioso a hipótese com relação a dimensão do conjunto singular ela vem isso pode voltar ela vem para garantir aquela sequência exata ou isso ou isso vem ou isso você acaba usando algum outro tipo de recurso adivino dessa informação por curiosidade mesmo certo não exatamente acho que está falando da sequência exata que está no paper do Dolgachev é isso Diogo? isso exato isso exatamente essa hipótese a gente já usou no paper anterior como falei que foi motivado para esse paper nosso anterior e exatamente isso porque se a gente exige essa hipótese a gente não precisa exigir que o divisor lá em cima tenha cruzamentos normais então a gente consegue alguma sequência exata uma maneira de calcular esses feixes sem que ele tenha cruzamentos normais então é basicamente para isso mesmo para poder valer a sequência exata de resíduos entendi ok você pode ir no próximo slide por gentileza mais para frente um pouquinho tem uma fórmula isso essa fórmula eu não sei eu tive a impressão ela parece que combina ali o teorema de Poincaré Hopf com Balboate alguma coisa assim quer dizer você está de certo modo suprimindo a soma dos índices de um campo vocês pensaram em estar considerando mais essa informação uma seção ou um campo de vetores ali para tentar fazer alguma coisa nesse sentido assim? Diogo não não pensamos nisso essa expressão ela está bem geral então a princípio não está envolvendo campos quando a gente envolve campos possivelmente temos que considerar não sei talvez um conjunto um conjunto singular com pontos não a princípio não pode ter que seja um desdobramento dessa expressão mas não talvez assim considerar um um campo de forma que o conjunto singular do campo seja esse Y ou coincide ou vai ou vai surgir pode surgir um ingrediente a mais que no caso seria a singularidade do campo ok é porque me pareceu se você juntar ali alguma forma do tipo balbote com o encarrer hop você acaba conectando ali a característica de óleo do ambiente com as classes de share não sei se você pegou mais ou menos a ideia do raciocínio mas interessante vocês estão de parabéns muito interessante parabéns mesmo pelos resultados e pela apresentação também beleza obrigado Diogo obrigada Diogo mais alguma pergunta pessoal algum comentário bom vamos agradecer então novamente ao Fernando obrigado Fernando e vamos então agora para a apresentação do Luiz Renato então pessoal agora nós temos a apresentação do professor Luiz Renato Gonçalves Dias da Universidade Federal de Uberlândia e o título da apresentação dele é valores de bifurcação de aplicações algébricas e a conjectura jacobiana obrigado Camila primeiramente gostaria de agradecer a comissão organizadora pela oportunidade e também pela organização do evento eu escolhi esse tópico é um trabalho recente em que foi um trabalho elaborado junto com Francisco Brother de São Carlos e o professor Jean Venato Santos da UFO e nesse trabalho criamos criamos não né estudamos uma relação entre dois problemas que eu tenho estudado recentemente então a ideia seria a ideia principal seria apresentar os dois problemas que tenho estudado recentemente então aqui os tópicos a ideia é apresentar a conjectura jacobiana que é um problema que eu tenho estudado e o conjunto de bifurcação de uma aplicação algébrica e nesse trabalho a gente relaciona esses dois tópicos através de alguns resultados então primeiramente eu apresento a conjectura jacobiana para quem não conhece é um problema simples de de se apresentar mas aparentemente difícil de se resolver então a conjectura pergunta se você tem uma aplicação polinomial não singular se essa aplicação polinomial é um automorfismo aqui para que fique claro seja não singular quer dizer que a matriz jacobiana é invertível em todos os pontos de cn ou que o determinante da matriz jacobiana é diferente de zero claro quando é complexo esse determinante se diferente de zero significa que ele é uma constante não nula e automorfismo aqui significa que a nossa f é invertível e a inversa dela é um polinômico esse problema foi proposto por Keller em 39 e pelo que eu entendo até hoje é um problema em aberto você tem na literatura vários problemas relacionados à conjectura e também vários resultados de redução um problema relacionado seria se perguntar a mesma coisa para o caso real ou seja se você tem uma aplicação polinomial de RN e RN se isso é bijetora né eu vou falar ainda isso mas no caso complexo dizer que ela é um automorfismo é equivalente a dizer que ela é bijetora ou de fato que ela é só injetora são equivalentes no caso complexo então um problema já aqui relacionado seria a mesma pergunta para RN e o que temos é que ela é falsa ou seja a afirmativa de que se uma aplicação polinomial não singular de RN e RN nem sempre é um difamorfismo ou seja essa afirmativa é falsa e isso foi um exemplo de Pintupe 94 em R2 ou seja ele apresentou uma aplicação polinomial não singular ou seja que o jacobiano é não um para todos os pontos e essa aplicação não é injetora ou seja não é bijetora então o análogo né é para o caso real não é verdadeiro como eu disse tem vários problemas de redução aqui eu vou apresentar só dois um para o caso complexo e um para o real que estão e que acabamos utilizando nosso trabalho mas é conhecido que se você tem uma aplicação polinomial de CN e CN se ela é injetora então de fato ela é um automorfismo então por exemplo uma referência seria assim que Rousseck mas também isso segue dos trabalhos de Grotendick no caso real temos um análogo aqui as duas aplicações são polinomial então ficou faltando se você tem uma aplicação polinomial não singular então se ela é injetora consequentemente ela é bijetora então são podemos ver esses resultados como resultados de redução ou seja você não precisa mostrar que a tua aplicação polinomial por exemplo em CN ela é um automorfismo basta você mostrar que ela é injetora para mostrar a conjectura jacobiana e justamente para encurtar uma referência sobre para quem se interessa sobre a conjectura jacobiana por exemplo o livro do Van Nensen tem bastante resultados lá de redução e problemas relacionados e outras literaturas também relacionadas a conjectura jacobiana pode ser obtido através dessa referência do livro também uma das maneiras de estudar a conjectura jacobiana é através do estudo dos conjuntos dos pontos não próprios eu vou lembrar aqui a definição rapidinho se você tem uma aplicação de KN em KN K pode ser real ou complexo então ela é própria ou seja uma condição topológica e em um ponto de KN se é possível encontrar uma vizinhança compacta desse ponto tal que a pré-imagem dela é um conjunto compacto e com isso você pode definir o conjunto dos pontos não próprios associado a sua aplicação G ou seja os pontos em que essa condição não é satisfeita a gente denota por SG e chamamos ele de conjunto de pontos não próprios uma vez que KN é um espaço métrico você pode caracterizar o SG dessa maneira são conjuntos dos pontos não próprios são todos os pontos no contradomínio de modo que é possível encontrar uma sequência em KN que o limite dessa sequência converge para o infinito e a imagem pela G converge para o ponto Y0 e é um fato topológico que eu coloquei por nome polinomial mas vale até mais geral se você tem uma aplicação de KN e KN ou seja isso que estabelece a relação entre o conjunto dos pontos não próprios e a conjectura Jacobian então a aplicação polinomial não singular ela é um difumorfismo ou seja de injetura sem somente ser o conjunto dos pontos não próprios dela é vazio então mostrar que a aplicação é invertível basta nesse caso mostrar que o conjunto dos pontos não próprios é vazio esse conjunto para uma aplicação polinomial foi estudado pelo Yelonec e ele provou um um resultado de estrutura para o caso complexo se você tem uma aplicação de KN e de KN não singular na verdade o resultado do Yelonec é um pouco mais geral mas aqui estou apresentando uma versão dele então a aplicação de KN e de KN singular polinomial o conjunto de pontos não próprios dessa aplicação ou é o conjunto vazio e nesse caso a tua EFE é um automorfismo ou é uma hipersuperfície se ele não for vazio hipersuperfície aqui é um conjetivo de dimensão n-1 e relacionado ao conjunto de pontos não próprios tem uma conjectura no caso real se você tem uma aplicação polinomial não singular de RN e RN então SF é vazio ou a dimensão de SF é igual a n-1 então isso é uma conjectura e o fato é que uma vez que mostrar-se essa conjectura no caso real você se for verdadeira ela implica a conjectura jacobiana então mesmo essa conjectura sendo real ela tem uma implicação na conjectura jacobiana e de fato o Elonec provou que para aplicação polinomial de RN e RN ou SF é vazio ou a dimensão dele é maior igual que n-2 ou seja as possíveis dimensões para SF se ele não for vazio mesmo no caso real é n-2 n-1 tem um exemplo que é o exemplo do Pentiuco então o trabalho de fato para mostrar essa conjectura é mostrar que o conjunto dos pontos não próprios não tem dimensão n-2 no caso real então o nosso resultado relacionado a conjectura jacobiana é este daqui ele também é uma ele se relaciona com o conjunto dos pontos não próprios se você tem uma aplicação polinomial não singular então o conjunto dos pontos não próprios que a gente mostrou que ele ou ele é vazio ou ele intercepta toda a hipersuperfície birregular cn-1 para o qual é possível encontrar uma aplicação polinomial não singular em que o y está contido no zero de h então isso é um resultado de estrutura podemos ver isso como resultado de estrutura para o SF ou seja se o SF ou seja o conjunto dos pontos não próprios da sua F for não vazio então ele tem que verificar essa condição exemplos para tais y são por exemplo gráficos de aplicações polinomiais cn-1c o gráfico disso está em cn então essas hipersuperfícies y com essas propriedades um exemplo delas são gráficos de aplicações polinomiais cn-1c aqui tem uns passos da prova eu vou lá mas se der tempo eu volto então seria alguns passos da prova do teorema de fato o que a gente acaba mostrando só um comentário rapidinho é que a nossa F se existe um y com essa propriedade que y interseção com o conjunto dos pontos não próprios é vazio então a nossa F injetora consequentemente usando aquele teorema de redução se a sua F injetora ela é um automorfismo ou seja o conjunto dos pontos não próprios tem que ser vazio se der tempo eu volto um pouquinho na ideia nos passos dessa prova e só um comentário que eu queria fazer sobre o teorema é que o caso real ele não é verdadeiro por exemplo naquele exemplo do PIN2 o conjunto dos pontos não próprios intercepta toda a reta não intercepta toda a reta vertical para ser menor que menos 1 que são as retas verticais o próximo seria apresentar o conjunto de bifurcação de uma aplicação e a sua relação com a conjectura jacobiana então a gente começa com uma aplicação polinomial que a gente define o conjunto dos pontos atípicos ou típico então a gente diz que um ponto de Kp é um valor típico de F se existe uma diferença desse ponto aqui em Kp tal que a restrição da pré-imagem da F de U pela F essa F é uma fibração sem infinito ou seja localmente a tua F é uma fibração sobre a imagem então se um ponto verifica essa condição a gente diz que ele é típico e se ele não verifica a gente diz que ele é um valor de bifurcação da F e colecionamos todos esses valores em que a sua F não é uma fibração local e chamamos ele de conjunto de valores de bifurcação da aplicação F uma caracterização para esses conjuntos ou para o conjunto de bifurcação mesmo para o caso polinomial é um problema aberto você tem só caracterizações completas para as dimensões de K2 em K e para KN em KN-1 ou seja nos casos em que as fibras são curvas estão aqui algumas referências e a motivação do nosso trabalho em que foi relacionar o estudo da conjectura jacobiana com o estudo do conjunto de bifurcação é motivado pelo trabalho do Lei Weber em que eles mostram que se você tem uma aplicação polinomial não singular F1 F2 C2 em C2 que F1 e F2 são as funções coordenadas então se o conjunto de bifurcação de uma delas for vazio então essa aplicação é um automorfismo então com esse resultado do resultado do Lei Weber você pode criar uma nova conjectura que é equivalente à conjectura jacobiana ou seja essa conjectura é verdadeira C somente C a jacobiana é verdadeira no caso C2 seja N igual a 2 então a conjectura diz o seguinte você tem uma aplicação polinomial C2 em C então se o conjunto de bifurcação da sua F1 for diferente de vazio então para qualquer função polinomial o par F1 e F2 tem um ponto crítico então mostrar essa conjectura é equivalente à conjectura jacobiana e o nosso trabalho foi tentar estender uma versão dessa conjectura para o caso de Cn um dos resultados então para N maior igual que 2 a gente mostra que a conjectura jacobiana é equivalente a esta ou seja você pega uma aplicação polinomial de Cn e Cn-1 não singular ou seja uma submersão aqui na verdade é uma submersão ou seja o jacobiano é uma transformação linear sobre ajetura então se o conjunto de bifurcação dessa aplicação for diferente do vazio então para qualquer outra função polinomial H aqui quando olharmos o par F e H ele tem pelo menos um ponto crítico então essa conjectura também é equivalente à conjectura jacobiana e a equivalência dela é dada pelos seguintes resultados ou seja através desses dois resultados se mostra que a conjectura 4 é equivalente à conjectura jacobiana mostrar que a conjectura jacobiana implica a conjectura 4 relativamente direto e que 4 ou seja essa conjectura anterior implica a conjectura jacobiana segue por esses dois próximos resultados então o teorema 7 diz que se você tem uma aplicação polinomial não singular de modo que as componentes conexas das fibras são simplesmente conexas ou seja grupo fundamental trivial e não precisa pedir todas as componentes conexas das fibras mas sim só as componentes conexas das fibras em que os pontos não estão no conjunto de bifurcação ou seja fora da bifurcação as componentes conexas das fibras são simplesmente conexas então para qualquer conjunto algébrico contendo o conjunto de bifurcação dessa aplicação f de cncn-1 conjunto de pontos não próprios da nossa f minúscula está contido na pré-imagem dessa projeção ou seja aqui a pia justamente a projeção então aqui estabelece uma relação com essa hipótese sobre essa f de cncn-1 entre o conjunto de bifurcação da f e o conjunto de pontos não próprios da f minúscula e o teorema 8 se você tem uma aplicação poliomeão não singular de novo a gente olha essa componente de cncn-1 as fibras são curvas então se as fibras delas são simplesmente desconexas então o f é um otomorfismo em particular aqui a hipótese é somente só no complementar do bf então em particular quando o bf for vazio então se você tem uma aplicação poliomeão de cncn aqui a gente recupera também uma parte do teorema do lei do Weber se você tem uma aplicação poliomeão não singular e que o conjunto de bifurcação é vazio então aqui a f é de cncn-1 então consequentemente todas as fibras são simplesmente conexas então segue do teorema 8 também que a nossa f é um otomorfismo é uma versão um pouquinho mais geral em alguns passos da demonstração a demonstração do teorema 7 só relembrando ele para ter uma ideia dos passos da prova a gente começa com uma aplicação não singular e uma vez que a gente olha no complementar dos pontos não próprios essa aplicação é recobrimento de grau D isso segue algumas palavrinhas pelo fato que esse daqui é conexo cn- conjunto dos pontos não próprios é conexo e como ela é própria agora essa restrição então isso é recobrimento de grau D e ela é um difeomorfismo local pelo fato que a F é não singular então a gente pode caracterizar o conjunto dos pontos não próprios através dessa maneira seja todos os pontos que estão em cn tal que a cardinalidade é menor que D onde D é o grau desse recobrimento então então quando eu tomarmos qualquer conjunto algébrico contendo com a simplificação a gente olha esse complementar e essa restrição também será uma fibração localmente trivial aqui a F agora pegamos as componentes da F minúscula de 1 até n-1 então é uma fibração localmente trivial a gente mostra isso e particular como o L é conexo então existe um S tal que para qualquer fibra sobre L ela possui exatamente S componentes conexos ou seja, o mesmo muro e cada uma dessas componentes conexos são simplesmente conexos pela hipótese que é justamente isso cada uma dessas componentes são simplesmente conexos e depois que a gente mostra que quando olhamos a outra componente da F que ficou voltando sobre cada componente conexa da fibra é uma aplicação birregular ou seja, a bijetora conversa pulmonial então para cada ponto aqui naquela pré-imagem a fibra possui S pontos ou seja, quando olharmos a Fn sobre cada componente aqui ela é bijetora então cada componente se atinge um ponto então tem exatamente S que era o número da pré-imagem da F maiúscula ou seja, o grau do recobrimento coincide com o número de componentes conexos da F maiúscula como eu comentou Alberto esses pontos aqui ou seja, o conjunto dos pontos no próprio está justamente na pré-imagem na contida no π menos 1 de z 1 de z era aquele conjunto que contia o conjunto de bifurcação da tua F aqui é somente alguns passos só para ter uma ideia e aqui tem uma aplicação em que a gente utiliza os resultados para mostrar um resultado que foi mostrado por Rubens uma parte do resultado a ideia é rapidinho Rubens mostrou que ele tem um teorema de redução para a conjectura jacobiana e no caso n igual a 4 Rubens mostra que essa redução vale e usando alguns critérios ele mostra que esses membros da família são automorfismo e a gente pode aplicar nossos resultados naquelas famílias aqui eu passei um pouquinho do tempo eu encerro aqui obrigado acho que passei um pouquinho do tempo não é Camila? não, um minutinho só muito obrigada Luiz Renato então vamos agradecer a todos peço que liguem seus microfones e nós temos quatro minutinhos para perguntas alguém gostaria de fazer algum comentário alguma pergunta Arturo por favor bom dia bom dia bom dia a todos Renato fiquei curioso com o exemplo do Pinchuc é explícito? sim é explícito ele começa ele começa com três tipos de aplicações polinomiais e ele constrói uma família de exemplos até é possível exibir explicitamente os graus das aplicações uma é até que relativamente baixa o outro acho que é 25 inclusive talvez eu deveria ter falado recentemente tem o Felipe ele foi estudante em São Carlos ele exibiu uma nova família abaixando um pouco o grau com comparação com o do Pinchuc então tem um novo exemplo vamos dizer assim que o grau é mais baixo do que aqueles o grau das aplicações são mais baixos do que o do exemplo do Pinchuc mas é explícito mesmo no do Felipe e do Pinchuc é explícito a aplicação polinomial agora eu conheço o Christian Balk peruano professor da PUC do Peru que trabalha também na conjectura jacobiana mas ele vai mais na ideia de atacar via cada teoria você já já existem equivalências com a conjectura jacobiana nessa direção você sabe qual a relação com seus resultados não não isso a gente não olhou mas de fato a conjectura jacobiana tem várias equivalências então a gente não olhou a gente acabou olhando mais essa versão topológica ou seja a gente olhou estudamos o resultado de uma versão da conjectura jacobiana do ponto de vista topológico ah legal mas não olhamos essas infinitas equivalências obrigado bom pessoal vamos agradecer o Luiz Renato novamente obrigado Luiz Renato obrigado então pessoal agora nós temos a apresentação do professor Rogério Santos Moll da UFMG e ele vai falar sobre modelos logarítmicos de foliações holomorfas no plano ok muito obrigado Camila eu queria agradecer claro a todos os organizadores sobretudo a Wangers por organizar essa sessão ok o tema que eu vou falar enfim esses 20 minutos eu vou dar uma ideia né do problema e do resultado que nós obtivemos ele tem ligação com a teoria de foliações holomorfas teoria local de foliações holomorfas em dimensão 2 ok e a construção é a construção de exemplos específicos exemplos que tem uma certa estrutura de dessingularização e esses exemplos são dados por formas logarítmicas esse trabalho em conjunto com a Jane Bretas do Cefete de Minas Gerais ok a gente acabou de finalizar o pré-print ainda não está no arcaio mas a Embraer vai estar vai estar no arcaio em alguns dias talvez ok então deixa eu explicar o que se trata primeiro o que é uma uma forma logarítmica ok um gerro de uma forma logarítmica de C2 0 eu vou eu vou falar sobre o problema complexo ok mas esse problema o problema real onde é o Lomorfo a gente lê é real analítico ele anda em paralelo ok então uma uma forma logarítmica é uma forma que tem que é dada por DF sobre F né uma soma com resíduos os resíduos eles são complexos não lutos ok cada F aqui é uma 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 equação local né para um ramo S aqui o aqui o eu vou usar essa notação B0 é a família é de germes de curvas analíticas complexas e renutíveis ou seja ramos na origem de C2 e aqui eu tenho um alfa que é um fórmula homófrica que é fechado ok então uma uma forma com esse aspecto ele ela 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 produz né matando os polos assim a gente multiplica pelos pelos polos aqui a gente tem uma fórmula homófrica e vai induzir uma foliação singular L em C2E ok então meu objetivo aqui vai ser construir formas com esse formato formas com esse formato então o ingrediente básico vão ser sequências de blow-ups cultuais blow-ups quadráticos a partir da origem aqui eu estou eu tenho uma sequência na etapa J o blow-up é o sigma J esse sigma J é um blow-up num ponto no etapa PJ pertencente ao ao divisor DJ menos 1 ok então cada cada divisor aqui o DJ menos 1 vou colocar aqui o DJ é o PJ é a composição do J para menos blow-ups J menos 1 de 0 esse aqui é um divisor a cruzamentos normais onde cada componente é cada componente é um é um P1 um P1 complexo é uma reta projetiva complexa então é é bastante conhecida é uma ferramenta básica na teoria de foliações em dimensão 2 que uma foliação um gênero de foliação com singularidade na origem é tem uma redução de singularidades redução de singularidades para uma sequência de blocos quadráticos como acima mas o resultado final é que a minha foliação original vai ser transformada por uma por uma foliação F-Til né essa F-Til é uma foliação M-R-Til aqui tem é um número infinito de singularidades que são simples ok são singularidades simples não interessa muito no momento mas são modelos simples bem entendidos com a topologia bem entendida e todas as singularidades estão no no divisor né no DN o DN é o pi menos 1 da origem ok tem outros ingredientes da distribuição de singularidade que eu vou explicar quando eu fizer a minha construção então o que 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 vem a ser o modelo logaritmo o modelo logaritmo é uma unforma logaritmo logarítmica cujos polos os polos eles são estão num conjunto infinito fixado né de ramos né da origem e essa unforma logarítmica então deixa eu voltar o meu slide aqui esses polos aqui eles estão fixados eu fixei esses polos e além disso a sua redução de singularidades a redução de singularidades da foliação associada ela se enquadra se encaixa no modelo pré-determinado então eu vou explicar o que que é esse modelo pré-determinado enquanto eu explico esse modelo eu explico alguns aspectos né da redução de singularidades de uma foliação holomorfa então eu vou falar sobre quatro estruturas que são que são definidas axiomaticamente e essas estruturas elas guardam informação sobre o que seria a redução de singularidades de uma foliação holomorfa em primeiro lugar eu fixei aqui uma uma sequência de blowups anteriormente que que vem a ser uma estrutura de crítica estrutura de crítica é associada a essa sequência de blowups é um conjunto de dados delta ok em que para cada jota essa sequência de blowups ela tem fatores né nível 1 pi 1 depois eu coloco pi 2 etc eu vou subindo então para cada jota o divisor ele está decomposto né como união como união de junta né de uniões de componentes redutíveis ok cada o TJ delta e DJI eles são uniões de componentes do divisor excepcional satisfazendo três três condições ok primeiro eles não têm componentes em comum segundo é se no nível você classifica uma componente D em DJ delta ou em DJI ela vai manter essa classificação nos níveis abaixo ou acima ou seja o blowdown ou o blowup dessa componente ele vai manter essa classificação e terceiro é duas componentes classificadas em D delta no nível final no nível N elas não se interceptam deixa eu fazer um desenhozinho aqui então vamos pensar aqui no nível nível N no nível final o meu divisor ele é uma união de componentes ok vamos representar aqui com cinco componentes então eu tive cinco blowups esse nível N igual a cinco essas que eu estou representando de forma tracejada elas estão em DM delta ok em DM delta é porque se eu tiver uma foliação de verdade essas componentes elas não vão ser variantes pela foliação ok e as demais elas estão essa essa e essa elas estão em BNI ok essas o caso de uma foliação de verdade elas vão ser invariantes pela foliação levantada né chamei de F N tio que é o pi estrela da minha foliação F por enquanto eu não tenho foliação nenhuma vou tentar construir uma foliação ok eu vou chamar as componentes em DJ delta de críticas ou não invariantes né por aquilo que eu acabei de explicar e as componentes em DI vão ser chamadas de não de críticas ou invariantes então esse é o primeiro esse é o primeiro bloco de informações abstrata que eu construí são quatro vou passar para a segunda então essa aí diz respeito essa aí diz ela essa essa estrutura distrata ela trata sobretudo a respeito da existência dessas componentes de críticas aqui dessas componentes que não são invariantes então o próximo bloco de informações chama de configuração de separatrizes configuração de separatrizes é associada a essa estrutura de crítica delta então vai ser um conjunto de informações sigma vai ser formado por um conjunto finito de ramos na origem ramos curvas redutíveis na origem e que vai ser decomposto numa união de junta S0 delta e S0I ok e essa e essa decomposição ela se propaga né para os níveis superiores quando eu faço blow ups né então eu vou ter SJ SJ delta SJ ok o SJ delta são os transformados estritos dos ramos em S0 delta mesma coisa para o SJ ok satisfazendo algumas condições são quatro condições a primeira condição é a sequência pi ela ela realiza a classe de ex-singularidade de S0 ou seja né é pi vai des-singularizar e vai separar todas as separatriz todas as curvas que estão em S0 deixa eu voltar para o meu desenho e deixa eu mudar a cor aqui as minhas curvas elas a princípio elas existem aqui embaixo tem algumas curvas aqui vou explodir essas curvas por exemplo vai aparecer uma pode bater aqui outra pode bater aqui etc ok mas todas elas vão ser lisas transversais do divisor fora das esquinas e separadas ok segundo é para toda componente conexa maximal de DI eu encontro um ramo em S0I cuja essa notação aqui é para transformada estrita por pi do ramo S ok é desculpe para a componente que intersecta a transformada estrita do ramo S então vai ter uma componente cuja transformada estrita vai bater em alguma componente de AI deixa eu voltar o meu desenho significa o seguinte aqui eu tenho uma 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 componente conexa de divisores e variantes então necessariamente eu tenho que ter uma das curvas batendo aqui eventualmente mais de uma ok 52 S3 para toda componente de crítica de valência 1 ok na situação final eu tenho um ramo em S0Δ que é levado nessa componente de crítica deixa eu voltar o meu desenho novamente aqui eu tenho uma componente de valência 1 o que é valência de uma componente é o número de interseções com outros componentes essa aqui tem valência 1 então necessariamente tem que ter uma ou mais curvas que batem aqui ok aqui no meu desenho eu tenho essa componente de valência 1 por exemplo essa componente essa componente de crítica que tem valência 2 ok e para finalizar eu tenho a condição de minimalidade essa condição de minimalidade essencialmente diz que essa sequência de blobs é mínima de forma a fazer aparecer as componentes de críticas do divisor e a dessingularizar esse conjunto de curvas eu vou chamar esse par delta sigma de duplê de crítico ok os ramos em S delta em SI vão ser chamados respectivamente de separatrizes de críticas isoladas então eles fazem o papel de curvas analíticas que são invariantes para a foliação ok em cada nível o suporte do duplê vai ser a curva analítica formada pelas curvas que são invariantes ou seja as separatrizes e as componentes e invariantes do divisor o conjunto singular vai ser o conjunto singular do duplê vai ser o conjunto singular dessa curva então sistema de índices é a terceira construção ok esses índices vão fazer o papel dos índices de Kamash Sade de uma foliação então um sistema de índices associado a um duplê é o conjunto Y que eu vou dar dados para cada ponto P do suporte por onde passa uma curva invariante e para cada ramo que passa por esse ponto eu vou dar um número complexo ok C que vai respeitar as seguintes condições eu também tenho quatro condições ok primeiro eu tenho uma regra de transformação quando eu faço um blowup preciso entrar em muitos detalhes porque senão eu vou gastar muito meu tempo tem uma regra de transformação como é que o índice transforma quando eu faço um blowup segundo lugar se eu estiver fora do conjunto singular do suporte se tiver um ponto regular esse índice vai valer zero é a condição do ponto regular terceiro a fórmula de Camacho Sade eu tenho uma compatibilidade com o chamado teorema de Camacho Sade a soma de índices em cada componente invariante do divisor vai ser o número de interseção desse divisor ok e a quarta condição é a chamada regra da singularidade simples ok se eu tenho no nível final eu tenho um ponto singular ok e por esse ponto vão passar duas componentes S1 e S2 transversais pela definição de configuração de separatrizes então os índices em relação a essas componentes eles vão estar em 6 estrela menos que mais ok e um vai ser o inverso multiplicativo do outro ok então essas condições todas elas são satisfeitas por uma foliação de verdade quando eu considero o índice de Camacho Sade sendo que aqui tem um aspecto que eu estou supondo que esses índices são não nulos para quem conhece a teoria de foliação o que está modelando esses meus objetos são chamadas foliações do tipo curva generalizada ou seja eu não estou aceitando índices para pontos singulares na situação final e por fim ok então aqui eu tenho um triplê de crítico eu adiciono meu duplê índice eu tenho um triplê de crítico por fim eu tenho o meu quarto objeto que é um sistema de resíduos o sistema de resíduos associado ao duplê ok é um conjunto de dados lambda em que eu vou eu vou atribuir a cada separatriz um número lambda S complexo tão nulo ok é e as seguintes regras vão ser satisfeitas ok primeiro se eu pego uma separatriz ela tem ela tem o resíduo lambda S e eu faço o blow up ok olha para o transformador de dados separatriz então o resíduo se mantém então em variância em relação a blow ups segunda condição se eu faço a explosão de crítica no ponto do suporte do nível J é e olho para para o divisor associado então essa explosão é não de crítica então o resíduo associado a esse divisor é obtido a partir dos resíduos das separatrizes que passam porque tem essa soma ponderada isso aqui vai ser diferente de zero ok e se a explosão é de crítica explosão de crítica ok essa soma ponderada ela vai valer zero isso que eu chamo de ressonância principal ok então eu tenho esses quatro objetos então essencialmente essas propriedades R1 R2 R3 são propriedades são satisfeitas por formas por formas logarítmicas esses resíduos são resíduos de formas logarítmicas ok então muito bem então eu vou falar o que é um quadruplê de críticos eu tenho um duplê sobre esse duplê eu tenho sistema de índices e sistema de resíduos eu digo que esses dois Y são consistentes se para cada ponto singular no 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 suporte no nível final vale o índice eu calculo índice em relação a cada separatriz eu calculo fazendo menos o porciente dos resíduos associados ok de fato essas formas aqui elas são equivalentes então assim eu tenho compatibilidade entre índices e resíduos no nível final isso é a noção de consistência de sistema de índice sistema de resíduos então nesse caso quando isso acontece eu digo que juntando todo mundo aqui configuração de crítica configuração de separatrizes índices resíduos eu tenho quadro de crítica então agora o que é uma forma que é logarítmica eu digo que é uma forma eta logarítmica que é logarítmica se eu consigo escrevê-la com polos no nível zero da configuração da configuração de separatrizes ok aqui cada fs é uma equação local da componente s da componente s os resíduos eles são dados por minha por meu sistema de resíduos e esse alfa aqui é esse alfa aqui é uma forma holomorfa fechada ok essa é a primeira condição segunda condição é eu não expliquei essa notação mas isso aqui está relacionado com o duplê de crítico associado a essa forma estou dizendo que ele domina o meu duplê de crítico essencialmente que ele tem a mesma desingularização a mesma desingularização excetuando alguns pontos especiais situados em componentes de críticas onde a forma logarítmica ela é holomorfa ok esses pontos são chamados pontos de escape eles vão aparecer eles são devidamente controlados essencialmente tem a mesma desingularização e eu já vou explicar isso essa eta é fiel eu vou explicar o que significa isso ok quando isso acontece quando eu tenho essa situação eu digo que essa eta é um modelo logarítmico para que então muito bem o que significa ser fiel eu digo que essa forma ela é um fiel se eu venho aqui eu mato os polos multiplico pelo produto das FIs ok calculo a multiplicidade algébrica essa multiplicidade é M menos 1 onde M é a multiplicidade do produto dos polos essencialmente significa o seguinte quando eu mato os polos o termo inicial dessa forma o termo de desenvolvimento essencial o termo inicial é o esperado ele é produzido a partir dos termos iniciais das FIs e a eta é fiel ok se ela for um fiel para todos os blowups ao longo da sua redução de singularidades isso é muito importante porque quando eu trabalho com formas fiéis eu consigo controlar a partir dessa soma ponderada de resíduos ok eu consigo controlar se a explosão é de crítico ou não se o lambda zero for diferente de zero eu vou estar na situação onde crítica se o lambda zero for igual a zero e eu tiver na situação fiel a explosão vai ser de crítica é Rogério já está terminando só vou falar do meu teorema ok então o teorema principal desse trabalho diz o seguinte se eu dou estrutura de crítica separatriz e índices ok eu tenho um triplê de crítico então eu consigo produzir um sistema de resíduos ok completando esse triplê no quadruplê de crítico e além disso eu consigo produzir uma forma que é logaritmica ok ou seja eu consigo produzir uma forma logarítmica cuja dessingularização tem todos os dados que são prescritos por essas estruturas abstratas que eu dei ok e assim um dos interesses esse é o último parágrafo a última coisa que eu vou falar é trabalhar com formas reais ok eu posso produzir modelos logarítmicos reais ok se eu trabalho com dados que são simétricos com respeito à evolução dada pela conjugação ok eu consigo resíduos reais e as funções fi reais analíticas ok e além disso eu consigo usar os dados tanto complexos quanto reais para produzir funções meromorfas com dados de dessingularização prescritos ok então muito obrigado aqui a gente encerra a apresentação obrigada professor Rogério vamos agradecer então alguém gostaria de fazer alguma pergunta um comentário professor Rogério Arturo por favor bom dia Rogério bom dia Arturo Rogério então você disse que tem os dados né os dados né sim você consegue a forma mas então se tem uma foliação você tem os dados aí você recupera se você tem uma foliação do tipo curva generalizada então eu aproveito para falar que esse trabalho a gente não partiu do zero esse trabalho é uma uma sequência de três trabalhos da três trabalhos né que foram feitos pela Núria Poral pelo Felipe Cando pelo Fernando Sanz ok e a gente generaliza o trabalho deles ok nesse caso específico né dada a foliação você pega os dados da foliação sim foliação tipo generalizada então você consegue uma fórmula logarítmica produzida a partir desses dados isso já estava no trabalho da Núria e do Felipe ok o que a gente faz a mais em relação a eles a gente coloca tudo que eles fizeram dentro de uma estrutura única ok a gente trabalha com as estruturas abstratas e a gente faz o caso real de crítico que não estava feito ok e a parte mais interessante é a possibilidade de você produzir funções baromórtas ok foi digamos a motivação para a gente fazer esse trabalho tá bom legal obrigado bom pessoal nós temos mais um minutinho aí para a apresentação do Pedro então vamos agradecer novamente o professor Rogério obrigado Rogério vamos nos encaminhar então para a última apresentação da sessão é nossa última apresentação da sessão é do professor Pedro Benedini Riú da Universidade Federal de São João Del Rey ele vai falar sobre curvaturas de superfícies singulares bom dia bom dia a todos e a todas primeiro gostaria de parabenizar o pessoal da organização do evento por esse evento achei muito legal a ideia uma ideia muito boa muito embora eu não sejam mineiros né de nascença mas agora um mineiro de consideração e coração então muito obrigado pela organização e também muito obrigado pelo convite então vamos lá são os tópicos que eu vou falar basicamente introdução ops a primeira pergunta é por que estudar curvaturas de superfícies singulares a primeira resposta para essa pergunta seria bom por que não e a segunda resposta foi porque minha orientadora na época do doutorado disse que eu deveria estudar isso são duas boas respostas mas uma resposta melhor seria bom na geometria diferencial clássica ela já trata de curvaturas do estudo da geometria de objetos tanto em R3 R4 em espaços euclidianos para objetos regulares e a pergunta uma pergunta natural é e para objetos singulares o que nós podemos dizer bom bastante mas ainda há bastante o que dizer também eu vou começar falando de frontais bom por que frontais elas porque elas aparecem naturalmente em muitos contextos essas superfícies essas variedades elas aparecem como superfícies paralelas de superfícies em R3 por exemplo como superfícies desenvolvíveis de curvas em R3 então dado uma curva em R3 a gente pode considerar por exemplo a superfície tangente desenvolvível dessa curva as frontais as frontais aparecem bastante em teoria de contato ou seja estudo de contato de variedades com objetos padrão com objetos padrão do tipo esferas planos retas círculos esses objetos aparecem bastante em ótica mais especificamente como frente de onda mas toda frente de onda é uma frontal e em outros contextos até em sistemas dinâmicos e a gente pode dizer que os pacientes zero desse estudo de objetos singulares de frontais mais especificamente sobre o ponto de vista de teoria de singularidades foram esses dois artigos aqui é claro que superfícies singulares elas aparecem na matemática na literatura há mais de 150 anos mas sobre o ponto de vista no estudo desses objetos sobre o ponto de vista de teoria de singularidades é bem mais recente então esses dois artigos aí são talvez os pioneiros nesse estudo muito bem o que é uma frontal então uma aplicação é uma frontal de R2 e R3 ela é uma frontal se nós conseguimos definir um campo de vetores normais ao longo dessa aplicação ou seja um campo de vetores que satisfaz essa condição bem natural e uma frontal vai ser uma frente de onda se esse par de aplicações é uma imersão uma imersão legendriana mas vamos pensar uma imersão muito bem temos alguns exemplos aí os dois primeiros a cuspidal edge e a swallowtail elas são frentes de onda mas a cuspidal crosscap que é a última figura aí ela não é uma frente de onda ela é só uma frontal muito bem nós definimos essa função lambda dada dessa forma ela é a função que a gente chama função densidade de área com coordenadas o IV em R2 a imagem inversa do zero via essa função é o conjunto de pontos singulares da minha aplicação F um ponto que não é degenerado um ponto é chamado de onda generado se a diferencial dessa lambda é nesse ponto diferente de zero e um ponto singular não degenerado se ele é um ponto se que é um ponto singular não degenerado a gente pode definir um campo de vetores eta em R2 na fonte de modo que a diferencial da F em eta é zero em cima do conjunto singular e esse campo de vetores ele é chamado de campo de vetores nulo e um ponto singular ele é chamado de primeiro tipo se essa condição aí é satisfeita e por fim se o ponto que é um ponto de primeiro tipo esse campo eta ele é transversal conjunto singular e a gente pode definir um outro campo de vetores agora tangente ao conjunto singular de forma que esse referencial aí ele é positivamente orientado para que que eu preciso desses campos bom ah tá e eu esqueci isso se gama é uma parametrização do conjunto singular na fonte a gente vai chamar de gama chapéu essa composta aí que é a parametrização do conjunto singular na meta muito bem para que que eu preciso disso eu preciso disso para definir as minhas curvaturas então a priori eu vou definir a curvatura singular a curvatura normal limitante a curvatura cuspidal e a torção cuspidirecional dessa forma então a curvatura singular dada por essa expressão a curvatura normal limitante a curvatura cuspidal e essa fórmula maravilhosa para a torção cuspidirecional bom as duas últimas só olhando para a fórmula é muito óbvio natural saber o que diz geometricamente essas curvaturas estou brincando claro que não isso não é nada intuitivo mas o que essas curvaturas elas medem bom a curvatura singular ela lembra a curvatura geodésica então a gente pode pensar a curvatura singular como sendo o limite da curvatura geodésica quando tende para o conjunto singular e a curvatura normal limitante idem o nome autoexplicativo por outro lado por outro lado a torção cuspidirecional ela mede digamos assim o quanto a superfície se torce em torno desse eixo cuspidal e a curvatura a curvatura cuspidal ela vai medir de alguma certa forma a abertura desse eixo cuspidal então geometricamente mais ou menos isso que essas curvaturas medem e por que elas são importantes? bom o primeiro resultado é que se cai a curvatura do da cuspidal ed ou eixo cuspidal eventualmente eu vou trocar esses nomes aí mesma coisa o eixo cuspidal mais em português se cai a curvatura desse eixo cuspidal como uma curva especial então vale essa forma o quadrado então dessa curvatura é o quadrado da curvatura singular mais o quadrado da curvatura normal limitante essa é uma fórmula clássica lembra uma fórmula clássica da geometria diferencial de superfícies em R3 se nós trocarmos aí o KS pela curvatura geodesca da superfície e a curvatura normal limitante pela curvatura normal mesmo que nós definimos lá esse próximo resultado também muito importante lembra outros resultados tanto para curvas quanto superfícies ele diz assim se eu tenho dois germes de cuspidal ed de eixos cuspidais na origem e supondo que esses seis invariantes os quatro que eu defini mais duas derivadas coincidam na origem então a gente consegue garantir a existência de um germe de difeomorfismo na fonte e um germe de isometria na meta de modo que eles levam uma parametrização em outra ou seja esses seis invariantes eles determinam unicamente até a ordem 3 um cuspidal ed e esse é um resultado que nós já conhecemos para curvas para superfícies e é possível estender também esse resultado para eixos cuspidais outro resultado muito importante é que a curvatura singular é um invariante intrínseco se nós voltarmos e olharmos lá a fórmula a o vetor normal aparece no cálculo na fórmula do cálculo da curvatura singular mas muito embora isso aconteça é possível mostrar que esse é um invariante intrínseco mas ainda já a curvatura cuspidal ela nos dá uma caracterização para uma fronte ser uma frente de onda ou não então se f é uma frontal num ponto singular de primeiro tipo uma frente de onda uma frontal vai ser uma frente de onda sem somente ser essa curvatura é não nula em 2019 o Teramoto mostrou que em um ponto de cuspidal edge ele mostrou a existência de fora do conjunto singular de duas funções suaves que ele chamou de capa mais e capa menos de modo que como a gente está fora do conjunto singular a curvatura gaussiana é dada pelo produto dessas duas funções e a curvatura média é dada pela soma dessas duas funções e se a curvatura se capa c é diferente de zero então essa função capa mais é uma função limitada e capa menos ela é não limitada e mais ainda capa mais coincide com a curvatura normal limitante o que significa então pensando lembrando lá da fórmula da curvatura gaussiana para superfícies regulares a gente pode dizer que para eixos cuspidais a curvatura normal limitante ela funciona como um tipo de curvatura principal e esse resultado também é muito bonito que para pontos singulares de primeiro tipo os autores esses autores mostraram em 2016 eles definiram uma curvatura chamada de curvatura produto dada pelo produto da curvatura cuspidal com a normal limitante e eles mostraram que essa curvatura produto ela é um invariante intrínseco como a gente acabou de ver que a curvatura normal limitante pode ser vista como uma curvatura principal então esse resultado ele nos lembra muito o teorema egregion de Gauss que lá em superfícies R3 mostra que a curvatura gaussiana é um invariante intrínseco e eles mostraram mais ainda que se a curvatura gaussiana é limitada em uma vizinhança isso acontece se essa curvatura produto é nula mais ainda um resultado muito bonito na verdade foi o primeiro resultado desse tipo mas alguns autores já conseguiram mostrar teoremas do tipo gauss-bonnet para algumas superfícies singulares o que eu vou falar aqui é de um teorema de gauss-bonnet para algumas frontais então só tem uma dois variedades compacta, orientada f é uma frontal que admite no máximo singularidades pique que eu não vou entrar no mérito disso vale então essa fórmula aí aqui entrou um fator que não tinha lá do teorema de gauss-bonnet que é essa integral sobre o conjunto singular da curvatura singular e também os autores mostraram essa outra fórmula aqui onde m mais m menos é o seguinte dado a a minha variedade o meu conjunto singular vai separar a minha superfície em dois pedaços um pedaço onde a orientação é positiva e um pedaço onde a orientação é negativa que é o m mais e o m menos e alfa mais e alfa menos aí nada mais é que a soma dos ângulos internos o alfa mais em m mais e o alfa menos em m menos então já existem outras versões de teorema de gauss-bonnet para outros tipos de superfícies singulares mas esse foi o paciente zero digamos assim mais ainda esses invariantes essas curvaturas para superfícies singulares aparecem em outros contextos como fórmulas do tipo Koengrink esse é um teorema para superfícies regulares eu mostrei aí basicamente no caso regular mostra que a curvatura gaussiana dessa superfície no ponto P é dado pelo produto da curvatura dessa curva preta pela curva vermelha onde essa curva vermelha é o contorno aparente dessa superfície na direção V que seria ortogonal é esse plano que contém a curva vermelha e essa curva preta é o que a gente chama de perfil de contorno que é a curva obtida pela interseção da superfície com o plano que contém a curva vermelha só que transladado para o ponto P e Saj mostrou em 2012 que esse resultado também é válido para eixos cuspidais essas fórmulas também aparecem no estudo da geometria flat de superfícies geometria flat então a geometria que mede o contato com planos e retas no caso de superfícies e no caso da superfície do cuspidal cross cap aquele teorema lá que eu dizia que esses seis invariantes determinam a superfície determinam o eixo cuspidal no caso do cuspidal cross cap nós precisamos de 16 invariantes não seis mas uma vez que esses 16 invariantes coincidam então a gente consegue determinar unicamente um eixo um cuspidal cross cap muito bem vou falar rapidamente de superfícies de composto 1 que agora são uma classe muito mais geral do que as frentes de onda e as frontais muito bem o contexto é o seguinte eu vou apresentar um contexto em que é estudada em que são estudadas essas superfícies aqui eu vou definir tudo para superfícies de composto 1 em R3 mas toda essa construção que eu vou fazer inicial aqui ela vale para qualquer variedade de composto 1 em espaço euclidiano essa construção ela essa construção a definição da primeira e da segunda forma fundamental são análogas então nós começamos com uma superfície regular emitiu a fi é uma carta local dessa emitiu g uma aplicação de composto 1 de emitiu em M uma superfície que vai ser nossa superfície singular em R3 então p um ponto de M vai ser um ponto singular imagem de um ponto de emitiu e aqui como essa aplicação g tem composto 1 nós podemos definir essa aplicação f a composta de g com a inversa da fi de modo então que para essa nossa superfície M de composto 1 o espaço tangente dela em P tem dimensão 1 uma vez que a aplicação de composto 1 claro e o espaço normal tem dimensão 2 bom mas se eu quero fazer uma geometria diferencial para essa superfície singular eu preciso de um espaço tangente mas um espaço tangente unidimensional não é muito útil essa construção serve para que eu vou tomar emprestado o espaço tangente de emitiu em Q como sendo o plano tangente da minha superfície singular no ponto de composto 1 no ponto singular dessa forma eu consigo definir uma primeira forma fundamental da minha superfície no ponto singular dessa forma bem natural o que acontece é que uma vez que a minha aplicação g tem composto 1 essa primeira forma fundamental ela não vai induzir uma métrica rimaniana em TQ emitiu mas sim uma pseudométrica rimaniana e nós podemos definir também uma segunda forma fundamental dessa forma a gente define primeiro nos vetores da base do TQ emitiu mas a gente consegue estender de uma forma bilinear simétrica para o espaço todo de forma bem natural da mesma forma que nós definimos para a segunda forma fundamental de outras superfícies variedades muito bem nós vamos definir agora a parábola de curvatura para aqueles que tem um pouco mais de familiaridade com geometria diferencial de superfícies em espaços euclidianos essa parábola de curvatura ela é um paralelo com a elipse de curvatura definida para superfícies em R4 R5 e assim por diante bom nós vamos chamar de CQ o subconjunto de vetores unitários em TQ emitiu lembrando que em TQ emitiu a minha primeira forma fundamental não é uma métrica é uma pseudométrica então o meu subconjunto de vetores unitários nesse espaço não é uma S1 e sim um par de retas paralelas aí como na imagem e nós definimos essa aplicação eta que nada mais é que a restrição da segunda forma fundamental é esse subconjunto de vetores unitários e a imagem então de CQ via eta é o que nós chamamos de parábola de curvatura que é uma curva que mora no espaço normal então tem um desenho aí no caso por exemplo de um crosscap o que acontece é que essa parábola de curvatura no caso no melhor caso possível no caso de crosscap nós temos uma parábola não degenerada mas essa parábola de curvatura ela pode se degenerar numa semirreta numa reta ou num ponto eu não vou aprofundar muito no estudo disso mas tem alguns resultados muito interessantes acerca da parábola de curvatura eu esqueci de falar ela foi definida inicialmente toda essa construção é a parábola de curvatura pela Luciana Martins e pelo Juanro Balesteiros de Valência mas depois da minha tese eu estendi para R4 e depois acabamos estendendo para conceitos mais para contextos mais gerais bom essa parábola de curvatura é só uma coisa interessante ela se degenera ou seja ela deixa de ser uma parábola se somente ser o meu ponto não é um ponto de crosscap e a partir dela a Luciana e o Juanro eles definiram a curvatura umbílica só que essa curvatura umbílica é que ela só é definida para os casos em que a parábola de curvatura não é uma parábola em si ou seja em pontos que não são pontos de crosscap então eles definem um referencial adaptado que eu não vou entrar no mérito é um referencial no espaço normal e eles definem a curvatura umbílica dessa forma e nada mais é do que a segunda forma fundamental na direção de um dos vetores normais desse referencial que eles definem então geometricamente no primeiro caso essa curvatura ela vai medir a distância da reta que contém a parábola de curvatura que contém essa semirreta até a origem então essa é a distância e no caso do ponto também vai medir a distância do ponto até a origem geometricamente pensando e a curvatura umbílica tal como aquelas outras curvaturas que nós definimos para as frontais ela vai ter muitas implicações a primeira é que ela nos diz sobre o contato da superfície com planos e esferas então a Luciana e o Juan mostraram que a função altura que é a função que mede contato com planos tem uma singularidade de composto 2 e somente se a parábola de curvatura é degenerada e a curvatura umbílica é 0 e essa direção que eles estudam a função altura é uma direção binormal infinita que eu não vou entrar no mérito da coisa e a função distância ao quadrado que é a função que mede contato com esferas em uma determinada direção u ela tem singularidade de composto 2 e somente se a parábola é degenerada a curvatura umbílica é não nula e o vetor u é dado por essa expressão que envolve a curvatura umbílica eles mostraram também que em um ponto de cuspidal edge então é uma frontal então a gente tem esse campo de vetores normais ao longo de f então valem essas propriedades aqui que eu não vou ficar entrando no mérito de cada uma porque a mais importante para mim é a 2i que vai nos garantir que a curvatura umbílica ela é uma curvatura principal para pontos singulares de composto 1 de modo então que a minha curvatura umbílica essa curvatura umbílica que eles definiram generaliza a curvatura normal limitante definida lá para frontais bom vou entrar agora numa outra curvatura definida para superfície de composto 1 mas preciso de uma construção rápida para isso primeiro vou definir o vetor axial então se a minha parábola de curvatura é não degenerada ou seja é uma parábola de fato a gente define o vetor axial como sendo a direção do eixo de simetria da parábola de curvatura nós tomamos esse VD como sendo a direção da diretriz de modo que essa base seja um referencial positivo para o espaço normal se a minha parábola é uma reta ou uma semirreta a minha direção axial vai ser a direção dada pela reta ou pela semirreta como se fosse um vetor diretor e no caso da parábola se degenerar em um ponto o vetor axial é definido dessa forma de modo que esse referencial seja um referencial positivo então definido esse vetor axial nós vamos definir a curvatura axial bom antes disso nós vamos tomar um referencial adaptado dessa forma de modo que o primeiro vetor seja o vetor axial e o segundo vetor um vetor de modo que essa base seja positiva nós definimos primeiro a função curvatura normal axial dessa forma percebam que ela lembra bastante a definição da curvatura umbilica só que ao invés de usar um vetor da base nós estamos usando o outro e tomando vetores unitários que podem ser dados dessa forma uma vez que nosso conjunto de vetores unitários é um par de retas paralelas ao eixo y ou v se nós tomamos como v as coordenadas a gente pode definir a função como sendo uma função de y desse parâmetro porque como cq é só uma reta só tem uma direção só tem um parâmetro e aí a gente chama o mínimo da curvatura dessa função curvatura normal de curvatura axial isso é se esse mínimo existe porque no caso da da parábola de curvatura ser uma reta ele não vai ser não vai existir essa função curvatura normal ela vai ser não vai ser limitada então geometricamente essa curvatura quando a parábola é uma parábola non-degenerada ou uma semirreta a curvatura axial a menos de sinal é a projeção do extremo da parábola de curvatura na direção do vetor axial como eu disse no caso da parábola de curvatura ser uma reta a minha projeção vai ser no vetor axial vai continuar sendo uma reta então a minha não vou conseguir definir a minha curvatura axial porque ela não é limitada e no caso do ponto a projeção é a própria origem e a curvatura axial é sempre nula e o set sim reiçagem mostraram no artigo que acho que foi aceito esse ano se não me falha a memória que se eu estou numa singularidade frontal non-degenerada então eu tenho o campo de vetores valem essas propriedades mas a mais importante para mim é a terceira que vai mostrar que a curvatura axial ela é uma generalização da curvatura dessa dessa capa S e com isso eu consigo a partir dessa dessa generalização eu consigo estender e recuperar informações sobre a curvatura singular dizer que ela é intrínseca para diferentes frontais que a ilimitude dela e assim por diante e mais ainda a curvatura axial vai nos dizer sobre o contato com planos ou seja singularidades da função altura no artigo do Raul e do Eduquentaro eles mostram isso eles fazem também uma classificação de cross caps utilizando a curvatura axial de pontos de cross cap e tem muito mais por vir porque é um trabalho recente em colaboração com um colega nosso da Federal de Santa Catarina eu e o Raul a gente está definindo ampliando essa curvatura axial não só para o caso de superfícies singulares de composto 1 mas para três variedades singulares de composto 1 então a gente está ampliando esses resultados e o estudo desses objetos muito bem era isso muito obrigado a minha ideia era basicamente mostrar esse ramo esse mundo que existe dessas curvaturas de objetos singulares na tentativa de atrair mais colegas para colaborações muito obrigado Obrigada Pedro muito bom vamos então agradecer ao Pedro e alguém gostaria de fazer uma pergunta uma observação bom eu tenho uma pergunta talvez muito amadora essas são as melhores são fáceis de responder manda quando você considera por exemplo uma aplicação de Mohan no caso equidimensional por exemplo R3 em R3 certo então o conjunto existem alguns exemplos mas tem um exemplo por exemplo um exemplo bem simples onde o conjunto bom se eu tiver de R3 em R3 então o conjunto singular se for não vazio ele vai ter dimensão 2 então tem com dimensão 1 só que o conjunto singular quando eu olho para ele no domínio é uma subvariedade suave certo o conjunto singular é suave as singularidades aparecem quando a gente olha para o discriminante certo quando você aplica leva o conjunto singular no discriminante essas singularidades aparecem então tem um exemplo por exemplo por exemplo esse conjunto singular vai ser tipo uma telha você pega uma folha um plano dobrado e aí quando você olha para a imagem isso vira uma aresta cuspidal certo a minha pergunta não sei se já existe algo nesse sentido se faz sentido essa comparação mas quando você olha para esse conjunto singular no domínio você tem uma variedade suave você pode calcular as curvaturas por exemplo calciano enfim nessa variedade e quando você olha para o discriminante você tem uma superfície singular aresta cuspidal certo e você tem as suas curvaturas que você pode calcular nessa superfície então já existe primeiro já existe algum resultado que compara essas curvaturas pega um ponto no conjunto singular calcula a curvatura nele olha na imagem calcula a curvatura desse ponto na imagem seja na parte suave da aresta cuspidal ou nessa parte que é singular mesmo então você tem essas curvaturas já existe algo que compara é interessante comparar essas curvaturas faz sentido o que eu estou falando eu acho que faz sentido não sei se já existe de repente tem um japonês fazendo isso nesse exato momento não sei se existe mas eu acho muito interessante eu acho que faz bastante sentido o que tem parecido que lembra isso é aquelas formas do tipo coendering que eu falei que deixa eu voltar aqui na apresentação tem a figura que eu roubei do artigo que aqui o que acontece é que você pode pensar aqui como sendo a gente projeta essa superfície m nesse plano vertical aqui então a gente pode considerar contato com retas a gente pode pensar como sendo uma função que mede contato com retas e aí sim esse sigma v aqui é o conjunto singular da projeção e aqui o delta v é a imagem dele via a projeção então nesse tipo que não é exatamente o que você está falando é claro mas nesse tipo sim existe mas no seu caso específico não sei dizer não talvez até tenha mas eu não é porque a singularidade de morro são muito clássicas e o SAGE que trabalha em todos esses artigos ele conhece também trabalha com singularidade de morro então acho difícil que não ou que não seja trivial ou que não exista algo nesse sentido né deve existir nossa aquele ali é uma máquina deve existir isso é os trabalhos dele são muito bons tá bom Pedro obrigada alguém gostaria de fazer mais algum comentário alguma pergunta bom então vamos agradecer ao Pedro novamente muito obrigada obrigado Obrigado.